Campeonato Municipal 2023 Apoio, Prefeitura de Itapetinga, terra de desenvolvimento HN Netfibra, o maior e melhor provedor de internet da região Conecte-se já, 3261-1156 Pax Perfeição Olá, você conhece a história de Itapetinga? No começo, aqui era tudo mato Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho Resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda Que ficava em umas terras bem bonitas, mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia Abriu a mata, onde agora é a praça que leva seu nome Preservou apenas umas pedras brancas, que deram origem ao nome desse lugarejo Itatinga Ali, as casas começaram a ser construídas e a vila de Itatinga começou a ser formada A vila, que tinha um rio farto, um capim bom e um solo bem fértil Começou a atrair gente de todos os lugares Logo, lá do centro, onde hoje é o nosso comércio, novas construções iam surgindo Hoje, a cidade cresceu, se desenvolveu E o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas, agora tem a Praça Derry Valley A Praça do Boi como muita gente conhece Além de representar a nossa vocação de pecuária, a praça Homenageia uma cidade da Califórnia com quem tínhamos um programa de intercâmbio Andando mais um pouquinho A Praça do Boi como muita gente conhece Terra firme, terra forte, de gente bonita e de valor Onde nasce a alegria e a grandeza do amor Nas margens do sudoeste, na poesia desse chão Nasceu a força da cultura, do suor de cada mão Nesse chão também brotou a flor e cresceu TV Catolá TV Catolá Nossa história é tradição Pelos quatro cantos do mundo Na TV Catolá a notícia chega ao povo num segundo Itapetinho é região Um amor perfeito TV Catolá Do seu jeito Itapetinho é região Um amor perfeito TV Catolá Do seu jeito TV Catolá Do seu jeito TV Catolá Story Cuidado Tchau, tchau. Campeonato Municipal 2023. Apoio. Prefeitura de Itapetinga. Terra de desenvolvimento. HN Netfibra. O maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3261-1156. Pax Perfeição. Olá, você conhece a história de Itapetinga? No começo, aqui era tudo mato. Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda, que ficava em umas terras bem bonitas, mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia. Abriu a mata, onde agora é a praça que leva seu nome. Preservou apenas umas pedras brancas, que deram origem ao nome desse lugarejo, Itatinga. Ali, as casas começaram a ser construídas e a vila de Itatinga começou a ser formada. A vila, que tinha um rio farto, um capim bom e um solo bem fértil, começou a atrair gente de todos os lugares. Logo, lá do centro, onde hoje é o nosso comércio, novas construções iam surgindo. Hoje, a cidade cresceu, se desenvolveu e o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer. Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas, agora tem a Praça Derry Valley, a Praça do Boi como muita gente conhece. Além de representar a nossa vocação de pecuária, a praça homenageia uma cidade da Califórnia com quem tínhamos um programa de intercâmbio. Andando mais um pouquinho, tem a rótula dos pioneiros, que homenageia aqueles que chegaram primeiro aqui, inclusive, seu Bernardino, que chegou antes mesmo de Augusto de Carvalho. E a Lagoa? Tem lugar melhor para correr, brincar, jogar bola e se divertir do que aquele? Dá para fazer piquenique, dar comida aos peixes, ver disputa de todos os tipos de esporte. E por falar em esporte, você conhece o Primaverão? Nosso estádio recebe muitas competições e já foi palco de conquistas da nossa seleção. Se quiser ver animais, a gente pode ir na Matinha, que inclusive está linda. Tem macaco, onça, avestruz, lhama. Tem até uma cobra de mais de 7 metros de comprimento. E o tanto de ave que tem por lá? É arara, tucano, pavão. E ainda tem parque, picolé, pipoca. Morar em Itapetinga é mesmo muito legal. Tem muita pracinha linda, tem igrejinha de pedra, a concha acústica. Tem um comércio bem diversificado. Tem indústria, tem escola, tem universidade. Tem um monte de coisa para explorar. E muito espaço para que todos possam viver muito felizes. Agora, conta para a gente o que você mais gosta em Itapetinga. Itapetinga, terra da pecuária, terra do calçado, terra de comércio. Do seu José, da dona Maria Augusta, do Roberto. De cultura, da Matinha e de um lindo pôr do sol. Terra de desenvolvimento. Há 70 anos, atrai e encanta todos que aqui passam. Sem dúvida, uma das cidades mais bonitas do interior da Bahia. Uma das melhores cidades para se viver. Eu vim para aqui menino, então eu estudei aqui, eu fiz boas amizades, eu me casei aqui, tenho meus filhos. Então, tudo isso justifica porque eu amo essa cidade, né? Encanta gente de todo o Brasil, que vem ajudar a construir essa cidade gostosa de se viver. Eu não vim para daqui, não. Eu me sinto itapetingense. Eu me sinto daqui. Eu não vou nem dizer me sinto baiano, não. Eu me sinto itapetingense mesmo. Itapetinga é um polo regional. Tem seu diferencial. É o resultado do trabalho de sua agente, que alinhada, batalha por seu sucesso. É motivo de grande orgulho fazer parte da família que deu origem à Itapetinga. Esse grande amor transmitido por meu avô, nós ainda hoje transmitimos aos nossos filhos. Eu que cresci em uma casa de itapetingenses apaixonados por nossa terra. É este sentimento que hoje transmito aos meus filhos e que quero que todo itapetingense transmita às suas futuras gerações. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga por seus 70 anos. Itapetinga 70 anos. A gente ama, a gente cuida. Campeonato Municipal 2023. Apoio. Prefeitura de Itapetinga. Terra de desenvolvimento. HN Netfibra. O maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3261-1156. Pax Perfeição. 4 speech 2000s. Pax perfeição. 3 transformed. Pax Perfeição. E aí E aí